Música Aissão 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 Agora está aissão aissão Então, a gente tem a auto, para a gente poderávamos ir na hora de provar a nossa prática, que a gente tem que tivéssemos. Então, foi super. Esse aqui é pequeno. Asfalt é na tom, é um pouco mais. Mas, eu sou mesmo, que a gente poderávamos aqui. Tivemos dois dias. Tivemos tivéssemos tivéssemos. Tivemos tivéssemos, tivéssemos trabalhando na autê. Tivemos tudo na autê. desde o primeiro dia, quando chegamos. Então o carro está sempre melhor e melhor, mas o carro está melhor por 6 segundos na 2,8 km, mas acho que é muito mais, mas é muito mais. O carro está indo muito bem. O carro está está colocando em homologação, como antes do bêvalo, mas o carro está colocando. O carro está colocando, como o carro de hoje, e o motor da ôtora. E o ôtora que o ôtora tem tem 180 Km. Temos na tom ôtora, porque o ôtora não é muito bom. É muito bom, tem 1020 Km. É muito bom, muito bom para o ôtora. E está muito bom. Poder ir para o ôtora americana. Pridemos, porque o ôtora tem cerca de 110 Km. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 2º M2, 57º, José Beres, Júnior, A2, 1º A mais riqueza, mais riqueza, 1º, 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 Jair Sol Trancin Árs Radio Fôrczko, Fôrczko ualda v cuadro Muito obrigado, vocês que estão aqui, vocês que estão aqui, vocês que estão aqui organizando. Eu acho que é uma maravilhosa, maravilhosa de Neninha, que é um excelente esporto na União Europeia. E eu acho que o mais grande poteco é o desenvolvimento da Neninha. Obrigado. 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 Obrigado.